Olá, tocantinenses de norte a sul do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do nosso podcast, A Casa é Sua Cast, aquele podcast que leva para você e para a sua família as informações sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Sempre uma honra e muita alegria estar aqui conduzindo esse debate, um debate que é, antes de tudo, social e que, antes de tudo, é informativo para fazer com que você entenda o alcance dos benefícios gerados pelas leis aprovadas pelos deputados do Tocantins. Chega para cá, simbora que hoje o assunto é importante, informação séria, hoje vamos falar sobre algo que muitas famílias em Palmas e no Tocantins têm passado, algumas em algum momento ficam inseguras sem saber o que fazer, como introduzir as crianças no ambiente escolar, e a gente está aqui para tratar sobre isso, porque os deputados estaduais aprovaram a lei nº 3.811, que é de autoria do deputado estadual do Republicanos, Cleiton Cardoso. Essa lei, gente, ela dispõe sobre o acompanhamento integral de alunos com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e também de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade. Assunto importantíssimo, já anota aí as informações, muitas vezes você não tem um filho nessa situação, mas tem um familiar que tem, tem um vizinho, e nós, como sociedade, temos que estar sempre bem informados para entender e respeitar os direitos das pessoas. E, para falar sobre essa lei, que foi aprovada na Assembleia em 2021 e já também sancionada pelo governo, nós temos aqui ela, que é orientadora educacional Renata Lucena. Renatinha, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Obrigada, prazer reencontrá-la aqui. E também aqui na minha frente, ela que é neuropsicopedagoga, olha só, em educação inclusiva. E vou voltar essa parte, peraí, três, dois, um. Ela que é pedagoga especializada em neuropsicopedagogia, falei certinho, em educação inclusiva, Kátia Weiss. Weiss conhece, né, Kátia? Weiss conhece. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Bem-vinda, é um prazer, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. Bem-vindas aqui, no debate feminino aqui, sobre um assunto tão importante. A gente, quando a gente fala em TDAH e TDA, primeira coisa, será que as pessoas, pelo menos, sabem o que é? A gente vê muito a sigla TDAH mesmo, o pessoal fala muito, né? Mas eu queria que vocês começassem explicando, pode ser você, Kátia, diferença, TDAH e TDAH. Então, veja bem, alguns especialistas, eles já estão juntando aí as duas, né? Já está... Para alguns, eles falam só no TDAH. Porque é como eu ouvi de um psiquiatra. Às vezes, você não tem essa hiperatividade externa, né? Às vezes, não é visível. Mas ela está interna, né? Às vezes, um pensamento acelerado, né? Aquela enxurrada de pensamentos, né? Então, assim, acaba que... Você fala assim, não tem a hiperatividade. Não tem ela visível, mas ela está ali. Outros ainda fazem essa distinção ali, né? Só o transtorno de déficit de atenção. Bacana. Essa lei que nós estamos discutindo hoje, você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, ela diz o quê? Ela diz que o Executivo pode desenvolver, manter e potencializar um programa de acompanhamento integral para educandos, portadores aí do TDAH e do TDAH. Educando os alunos, né? O atendimento integral, segundo a lei do deputado Cleiton Cardoso, compreende a identificação precoce, o encaminhamento para o diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino e o apoio também terapêutico na rede de saúde. As escolas da rede pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde, devem garantir o cuidado e a proteção aos alunos aí, portadores de TDAH ou TDA, visando o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Renata, quando a gente fala físico, mental, moral, espiritual e social, você que trabalha em uma das mais renomadas instituições de ensino aqui de Palmas, na verdade, é todo um arcabouço, né? É a preocupação com a formação integral do indivíduo, do ser humano, né? Que nós somos um todo dentro de tantas particularidades. E é muito importante essa lei, me chama muita atenção no sentido que a importância de buscar um tratamento precoce, de buscar uma identificação precoce, para que essas crianças possam ser ajudadas aí desde a sua primeira infância, né? E a escola tem esse papel muito ativo de poder observar, né? Esses sintomas, esses comportamentos dentro ali do ambiente escolar, que é um ambiente que a criança passa bastante tempo. Então, é muito importante. A lei vem ajudar muito, né? A sociedade. Renata, você que trabalha no ambiente escolar, quais são os principais desafios enfrentados por alunos que têm aí TDAH ou TDA? Na aprendizagem? Olha, na aprendizagem, há diversos fatores que podem ser difíceis para a criança. A desatenção, a falta de foco, algo que é muito característico do TDAH, a função executiva. Então, a criança sabe como fazer, mas ali no cérebro dela, ela não tem dopamina o suficiente para engajar na tarefa. Então, a função executiva é muito comprometida, sabe? Sem falar nas questões comportamentais, quando tem uma hiperatividade, né? Ou até mesmo a desatenção, quando a criança, o sono, a sonolência, a falta de interesse. Entendi. Kátia, queria que você contasse para a gente, os profissionais da educação, eles conseguem identificar os sinais aí de que um estudante possa ter ou não o TDAH ou o TDAH antes da confirmação de um diagnóstico? É assim, é muito visível, assim, você percebe os alunos ali na escola. Tudo isso que ela foi falando é assim, é muito gritante no aluno. Então, assim, um professor atento, ele está ali observando a rotina na sala de aula, ele vai perceber esse aluno com todas essas dificuldades que a colega aqui já mencionou. Então, assim, não tem como passar batido. Só se o professor, ele realmente não estiver, assim, atento. Porque são questões que chamam muita atenção. Esse aluno que dorme demais, né? Que muitas vezes, assim, vai ter algum profissional que vai falar, não, é preguiçoso, né? Ele não tem interesse. Mas por que ele está dormindo tanto? Por que ele não tem interesse? Ou por que ele é muito agitado? Agitado além da conta. Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes, olha a criança muito agitada, fala, não, é saudável. É só isso. Brinca muito. E muitas vezes, não. Às vezes, essa agitação que ele tem dentro dele, que é além da conta, né? Além do normal, assim, vamos dizer. Entendi. Então, com uma observação do comportamento, pelo que você está dizendo, os professores conseguem, pelo menos, uma suspeita sobre isso. Isso. E aí? O professor viu, teve a suspeita. Quais os próximos passos? Então, aí é onde, assim, essa equipe ali, né? Pedagógica vai procurar a família, vai conversar com a família, vai explicar, né? Toda a situação, tudo aquilo que tem observado, para estar orientando essa família a ir buscar um profissional qualificado, né? Para estar trazendo esse diagnóstico, entender por que, né? Dessa situação, por que essa criança age, tem esses comportamentos, né? Essa dificuldade, essa hiperatividade, enfim, né? Então, a orientação é para que a família busque um apoio profissional. Muito bom. E na lei que nós estamos discutindo hoje, pessoal, vocês estão nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, ela prevê, claramente, que os alunos portadores do TDAH e do TDA, que apresentem alterações no desenvolvimento na parte pedagógica, ligada principalmente à leitura e à escrita, e também à questão da instabilidade de atenção, que eles tenham essa atenção diferenciada e o asseguramento do acompanhamento específico. Renata, como é que funciona esse acompanhamento específico na prática? Olha, ele começa pelo PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Todo aluno com TDAH, ele precisa ter um PEI. Então, nesse PEI, ele traça os objetivos que a equipe pedagógica quer trabalhar com essa criança ao longo do ano letivo. Então, buscar os objetivos na área social, na área de raciocínio lógico, de psicomotricidade, bem como dos conteúdos mesmo. Então, assim, traça-se todos esses objetivos para iniciar o trabalho ao longo do ano. Depois, outra coisa que são importantes, começa assim, por coisas simples, o próprio posicionamento do aluno em sala de aula, o nível de suporte que esse aluno vai precisar ao longo da aula. Existem alunos TDAHs que precisam de mais suporte, de menos suporte. É aí onde entra a questão do auxiliar na sala ou encaminhar para a sala de recurso, que é o caso das escolas públicas. Outra coisa também que é muito importante dentro desse trabalho é o manejo desse aluno. Então, será que ele consegue fazer toda a atividade de uma vez? Será que eu preciso fracionar essa atividade? Será que eu preciso dar comandos divididos para ele? Outra coisa que também é bem trabalhado, o ambiente para esse aluno fazer avaliação, que deve ser prioritariamente um ambiente mais calmo, com suporte maior, adaptação de provas. Então, assim, é um caminhar com bastante especificidades. E que, assim, depende também, por isso que o P é tão importante, porque isso também depende de cada aluno. Existem TDAHs que precisam de mais suporte e outros de menos. Isso. Entendi. Muito bom. Aqui, também, nos artigos da lei, você que não está acompanhando aí, prevê que os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica o amplo acesso à informação, inclusive com relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial, formação continuada, objetivando capacitá-los para a identificação precoce dos sinais relacionados ao TDAH e ao TDA, bem como o atendimento escolar adequado. Ou seja, a lei prevê aqui a preparação desses professores. Na avaliação de vocês duas, o professor está preparado para lidar com esses alunos com TDAH e TDAH? Qual a análise de vocês? Acho que vem se preparando, porque a demanda tem aumentado, parece, cada dia, por conta até do conhecimento, que antes não tinha esse conhecimento a respeito do TDAH. Veja bem, eu tenho o diagnóstico de TDAH, e assim, só que isso eu consegui adulta já. Então, assim, por quê? Porque lá quando criança você não ouvia falar muito disso. Então, hoje, por conta, até a questão da internet que está aí, que ajuda muito, isso vai se espalhando, as pessoas vão tendo mais conhecimento, as pessoas vão buscando mais ajuda, elas vão tentando se entender, porque quando elas percebem que tem alguma coisa de diferente ali com elas, ou com os filhos, ou com os alunos, elas já procuram, vão procurar uma resposta, né? Respostas para essas dificuldades, né? Se a gente pensa no TDAH há 10 anos, há 15 anos atrás, não se tinha tanta informação como é hoje. Eu lembro que, quando eu fiz pedagogia, né? Há mais de uma década atrás, as pessoas, o meu trabalho de conclusão de curso foi fazer uma pesquisa, perguntando nas escolas públicas se os professores sabiam que era o TDAH. E a conclusão é que a maioria não sabia, eles tinham informações pinceladas ali de algumas coisas, mas eles não sabiam que era o TDAH. Hoje, eu acredito muito que os avanços, assim, das redes sociais, a facilidade com relação a ter programa de formação continuada nas escolas, eu acho que vem ajudando muito no crescimento desses professores. e hoje, a maioria tem, assim, um conhecimento bacana. Claro, que é algo que nós precisamos continuar estudando, compartilhando informações. As experiências são muito valiosas dentro das escolas, né? A gente ainda está aquém. Está aquém, mas está num processo, né? Que está melhorando, está numa ascendência, né? Verdade. Outro aspecto da lei, que a lei diz aqui, caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, essa deverá ser estabelecida por um serviço de saúde que apresente a possibilidade de avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Ou seja, espera lá, não é só a escola. A escola ajuda a identificar, tem um diagnóstico, e depois dali tem essa parte da intervenção terapêutica, né? Isso. Tem que ter um acompanhamento ali, né? Não adianta só ter o diagnóstico, só ter um laudo em mãos, né? Não adianta só a escola estar cobrando, né? A escola, ela tem essa parcela de contribuição, de estar observando, de estar orientando os pais também, né? Que muitas vezes não tem esse conhecimento. A gente percebe que os pais não têm o conhecimento. E aí, esse pai vai direcionar essa criança, e essa criança, ela vai passar por uma equipe ali que vai estar dando esse suporte necessário para a criança conseguir se desenvolver, e enfim. E hoje, o serviço de saúde pública, ele, você já pega, né? No posto da saúde da família, o encaminhamento, você já pode ir para o neuro, né? Já existe dentro da rede pública de saúde, esse apoio, né? Já existe, ainda não dá para atender todo mundo, né? A gente sabe que tem uma fila, não é aquela coisa, mas já existe. Então, já existe essa possibilidade da saúde pública trabalhar para fazer essa avaliação diagnóstica e também depois para fazer o acompanhamento, seja com fono, seja com psicólogo, psicopedagogo. Entendi. Kátia, quais, na sua opinião, são as estratégias e as ferramentas que você indicaria para os professores utilizarem para lidar com as necessidades desses estudantes que têm TDAH e TDA? Então, veja bem, esses alunos, o time deles é diferente, né? É um tempo, assim, diferente. Então, você já tem que começar a trabalhar por aí essa questão de que, muitas vezes, não estou falando que são em todos os casos, mas que você vai ter que, vamos imaginar que temos alunos aí no terceiro, quarto, quinto ano que ainda têm dificuldade na leitura, no básico, não estão ali nas sílabas ainda, né? Então, assim, não tem como você ir lá pegar um texto, como o restante da turma está ali trabalhando com o texto, com interpretação e tal, ele ainda não chegou nesse nível, ele ainda não conseguiu alcançar. Então, você vai ter que adaptar uma atividade para ele. Ele está ali na turma, ele está acompanhando as conversas, enfim, né? O conteúdo, ele está ouvindo, ele está acompanhando, mas ele precisa dessa atividade adaptada que, muitas vezes, assim, eu falo, eu trabalhando em sala de recurso, eu falo que a atividade precisa ser colorida para chamar a atenção. Ela não pode ser uma coisa ali preta e branca. isso também acaba que não atrai a atenção desse aluno, né? Então, essa é uma questão, trabalhar com coisas mais práticas, né? Eles precisam, assim, porque se ficar ali só na leitura, não atrai a atenção deles, porque ele já tem uma dificuldade de se concentrar, né? Ali na escola, né? No caderno, na leitura, no que o professor está explicando, que, às vezes, acaba sendo muito maçante. Então, você precisa trazer novidades para ele, né? Aí, vamos para o audiovisual, vamos, né? Uma atividade mais prática. A gente percebe isso na escola, né? Onde eu trabalho ali, que quando tem essas atividades que são mais práticas, os alunos, eles acabam interagindo mais, eles acabam aprendendo mais. E esse é o momento que o professor, muitas vezes, fica assim, maravilhado, porque, às vezes, aquele aluno que, aparentemente, não estava aprendendo, ele surpreende, né? Então, porque, muitas vezes, não é que ele não sabe, que ele não consegue, o cognitivo dele está ali abaixo, é inferior, qualquer coisa assim. Mas, é por conta da desatenção, ele acaba se, né? Ele se distrai. Ou, então, ele acaba querendo dormir, né? Mas, ele tem potencial. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com as potencialidades da criança, né? Do aluno. Nossa, muito bom. Estou esclarecedora a sua fala. Agora, uma pergunta para as duas. Até porque, pelo que eu percebi, você também trabalha em escola também? Isso. Pública ou privada? Pública. E você não é privada. Ó, estão tendo duas realidades aqui. Então, acho que cada uma cabe aí um recorte sobre as instituições que atuam. Eu queria saber como é que deve ser trabalhado na escola, no seu caso, na escola pública e você na privada, esse processo de inclusão desses estudantes com TDAH e com TDA. Eu posso começar? Então, eu acho que o processo de inclusão é você querer realmente colocar todos juntos, aprender juntos, compartilhar saberes. e partir do pressuposto que é um direito de todos. É um direito de todos. Então, todos merecem ser tratados com a mesma dignidade, buscando os mesmos objetivos que são os objetivos de aprendizagem e lutar por isso no dia a dia. Nos vários campos, porque, quando a gente fala em escola, nós falamos, muitas vezes, a gente pensa logo em aprendizagem. Só que escola também é um campo social rico. é ali onde começa a desenhar a trajetória social daquela criança. Então, também, o colocá-lo bem socialmente, interagindo com seus pares, sendo feliz ali naquele ambiente, tendo também os aprendizados sociais. Isso. Muito bem. E tem a questão, assim, que a gente precisa estar conscientizando os professores, a equipe ali da escola e os alunos. Na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente tem ali um projeto que todos os anos a gente vai nas salas de aula para poder conversar com esses alunos, com toda a turma, para explicar não só a respeito do TDAH, vamos imaginar ali a questão do TEA, do autismo, temos também os deficientes físicos, intelectuais, então, a gente tem que estar explicando para os demais alunos como é que eles têm ali, porque eles não sabem, muitas vezes, nem como se comunicar, como interagir com eles. Eles têm essa dificuldade. Então, se você vai lá, você leva a informação, você explica a limitação de cada um, como é que a gente pode estar ajudando esse aluno, como que você pode estar dando suporte, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, como ajudar, você também vai estar auxiliando esses demais alunos em como estar agindo com esses alunos, com o TDAH, enfim. Muito bom, ótimo. De volta aqui com o seu podcast, A Casa é a Sua Caste, discutindo hoje a Lei 3.811, que garante o acompanhamento integral para os alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, e também com transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, que é o TDAH. Lei do deputado Cleiton Cardoso, aprovada por todos os deputados estaduais, e que foi sancionada em agosto de 2021. Estamos falando de uma lei importantíssima para a inclusão do sistema educacional, e estamos aqui com a Renata, que é orientadora educacional, e também aqui com a Kátia, que é neuropsicopedagoga, conversando sobre esse assunto, falando... A gente falava há pouco sobre a inclusão desse aluno, e vocês, como têm experiências também diretas com os alunos, e essa interação entre alunos, como estimular no ambiente escolar. porque, por exemplo, eu tenho uma filha que estuda também na escola e, às vezes, ela quer explicar que um coleguinha é diferente, ela fala que é assim, que é assim, e, às vezes, eu percebo que ela tem a noção de que aquele colega dela tem alguma questão ali e que ela consegue entender e que ela consegue compreendê-lo, mas pode ser que outro não tenha. Então, assim, como estimular essa inclusão no clima direto ali, no recreio e tal, entre os alunos? Então, assim, isso parte no momento da quadra, quando eles estão ali jogando, quando eles estão brincando. Em sala de aula também, quando você vai fazer um trabalhinho ali em grupo, uma coisa, assim, que eu falo que é muito importante é a questão do professor, vamos pensar, o professor, porque o professor, o que o professor faz, os alunos não estão observando. Sim. Então, se o professor, ele está ali, ele está incentivando, porque, às vezes, o aluno olha e fala, mas ele não foi tão bom assim, por que o professor está elogiando ele? E o aluno, ele vai entendendo com o tempo a importância daquilo, de por que o professor elogiou quando ele fez uma coisinha ali pequenininha, porque o aluno, ele vai observando que esse coleguinha, ele tem uma dificuldade ali, mas que ele precisa ser acolhido. E quando o professor faz isso, quando o professor vai lá, quando o professor elogia, e não fala mal das dificuldades, porque até quando o professor, ele diminui essa... Não é diminui, mas assim, quando ele... Ai, fugiu a palavra agora. Enfim, quando ele elogia, o aluno, ele tem uma motivação para estar evoluindo, para estar melhorando, enfim. E também, assim, crianças, elas são muito naturais, muito espontâneas. Então, quando ela vive também em um ambiente, como a colega falou, que é estimulado o cuidado um com os outros, o amor, a gentileza. Então, esses valores que nós também ensinamos ali dentro da escola, nós vamos ver que essa convivência entre os alunos que a gente chama de típicos e os atípicos acontecem também de forma muito natural. E quando acontecer alguma coisa ali que foge daquilo que a gente espera, é sentar, é conversar, é explicar. Muitas das vezes, sobretudo o TDAH, que quando não tem, assim, um nível de suporte muito elevado, muitas vezes a criança com TDAH, ela passa despercebido ali entre os outros coleguinhas. Então, muitas vezes, nem vai haver essa questão de saber que o colega tem TDAH. Entendi. Tem muito isso. Às vezes, ele percebe que tem alguma coisinha quando precisa fazer prova num outro ambiente. diferente. Então, eles percebem, mas muitas vezes não tem essa noção clara do que é. E aí, a convivência vai natural. Nós estamos falando de uma lei, Cátia e Renata, que garante, ou seja, uma legislação aprovada, sancionada, que garante o acompanhamento desses alunos com esses dois transtornos aqui, TDAH e TDA. e a gente sabe que, na prática, há muitas diferenças, principalmente da esfera pública para a esfera privada, por exemplo. Na opinião de vocês duas, qual é o impacto de ter uma legislação específica garantindo esse acompanhamento para essas crianças? Eu acho que é muito importante, porque uma lei gera várias outras coisas. O recurso na escola, a formação do professor, o atendimento na saúde, é a própria sociedade entender que precisa respeitar os direitos da pessoa com TDAH. Então, acho que a lei só traz benefício para a sociedade como um todo. Entendi. E você, Cátia, o que você acha? Então, é como a Renata falou, a questão da verba, de vir uma verba, isso daí ajuda demais a conta, porque, às vezes, a gente trabalha ali com o mínimo. Então, a gente precisa fazer milagres com o mínimo que a gente tem. Então, quando tem ali uma lei que ampara, que dá esse suporte para a gente, a gente consegue fazer muito mais, ir além do que a gente iria em outra época. E essa questão da lei também, ela acaba trazendo um conhecimento maior para a sociedade no geral. Não é só para quem está ali envolvido, só para quem está na escola, mas ela traz para a sociedade no geral, e isso acaba indo para as mídias. Então, o conhecimento vai ampliando na sociedade. É verdade. Renata, queria que você contasse um pouquinho para a gente agora aqui, nesse bate-papo tão leve e tal. Quais são os impactos que uma pessoa diagnosticada com TDAH e com TDAH tem nas fases da infância e da juventude? Quais os principais impactos? Olha, tem um impacto na parte escolar, muitas vezes, de aprendizagem, de baixo desempenho por conta das questões de desatenção, da hiperatividade mesmo, do pensamento que é bastante acelerado, apesar que TDAH são pessoas que geralmente têm que ir acima da média, mas esses outros fatores de desatenção, da concentração, às vezes, jogam um pouquinho a aprendizagem para baixo. E aí tem também a questão social, porque a pessoa com TDAH, principalmente o hiperativo, o impulsivo, quanto desgaste social essa criança não tem. Aquela criança, às vezes, que não consegue esperar a sua vez de falar, que às vezes brinca e corre, às vezes bagunça demais e às vezes não, ou desatento, que às vezes não consegue entender como está funcionando a brincadeira e às vezes fica um pouquinho para trás do grupo social. Então, tem impactos na aprendizagem e também no social. Entendi. Kátia, nossa neuropsicopedagoga, que chique neuropsicóloga, mesmo tendo o acompanhamento correto, esses estudantes que têm TDAH e TDA, ainda assim, eles têm um certo grau de prejuízo no processo de aprendizagem? Então, uma coisa que eu penso e até que eu levo para mim no meu cotidiano é que a gente precisa de estar encontrando maneiras de estar driblando essas questões. O TDAH, como ela estava falando, ele interrompe a fala de um colega. Então, se você tem o conhecimento, se você tem ali uma ajuda em terapias que vai te orientar a como está agindo ali, você já consegue ir se policiando para não atrapalhar, no caso do aluno, o coleguinha, para não estar falando além da conta, não falar fora de hora ou para ele tentar se fixar enquanto o professor está falando para ele não se perder. Então, às vezes, ele teve a consciência de que ele se perdeu, então, peraí, vou voltar. Com criança, isso é um pouco mais difícil, mas com o tempo, se ele for sendo trabalhado certinho, ele vai tendo essa consciência e ele vai criando um mecanismo exatamente para poder driblar essas situações de dificuldade que ele tem no dia a dia. Cátia, eu estava estudando o assunto e vi que as fontes que eu pesquisei dizem que para efeito de diagnóstico, que é sempre clínico, geralmente, os sintomas se manifestam na infância antes dos sete anos, é isso? Isso. No caso do TDAH? Isso. O que acontece? Com o tempo, dependendo de como você vai conduzindo a situação, às vezes, mesmo sem um tratamento e tal, pode ser que com o tempo você vai sendo modificada a questão da desatenção vai diminuindo. Essas características todas que o TDAH tem, pode ser que com o tempo isso vai melhorando. A questão da hiperatividade, quando criança, aquela criança que corre, aquela criança que pula, aquela criança. E é claro que quando adulto, você vai perceber ali numa perninha que está batendo, numa mãozinha ali, então, assim, nas maniazinhas, mas que com o tempo pode diminuir, né? Então, pode ser que o que tem numa época e outra foi sendo melhorado ou, de repente, até... E ainda em relação à avaliação da criança com TDAH, esses sintomas, ele não ocorre só na escola, ele tem que ocorrer em outros ambientes, tem que ocorrer em casa, na vida social, na escola. Então, essa avaliação, esse conjunto, porque são um conjunto de fatores, né? De sintomas. Então, tem que ter esses sintomas em todos os ambientes onde a criança está. Aí sim, atesta que é a TDAH. Entendi. Segundo dados que nós levantamos aqui, o distúrbio da TDAH, ela afeta de 3 a 5% das crianças sem idade escolar e sua prevalência é maior entre os meninos. É isso mesmo, Cate? Na verdade, assim, os meninos, eles apresentam mais a questão da hiperatividade. As meninas são mais desatentas. Por isso até que é mais fácil uma mãe de um menino ir procurar ajuda por conta de que ele é muito agitado e a menina ela é desatenta ali. Então, passa despercebido muito mais nas meninas. E uma outra coisa também é que os dados hoje, a gente até, os pesquisadores falam sobre subnotificação também, né? Também. Porque tem muitos lugares no mundo, né? Que não têm acesso, que as pessoas não têm acesso à avaliação diagnóstica. Então, que tem o TDAH, mas que não entra, não consegue entrar nesse dado. Isso a gente percebe muito nas escolas, né? Na escola ali, porque, assim, são muitos alunos que o professor, ele olha e ele já está vendo ali claros sinais, né? Do TDAH, mas que por conta de... Até a questão financeira também, que é uma coisa que impede muito os pais de irem procurar ajuda. Às vezes, ele até tem o conhecimento de que alguma coisa não está certo. Mas a questão financeira é um grande problema, né? Entendi. Pedagogicamente, vocês que estão em realidades escolares diferentes, o que tem de acompanhamento diferente em termos pedagógicos para essa criança que tem TDAH ou TDA? Em termos pedagógicos. Ok. O planejamento, né? Você falou de uma sala de recursos também, alguma coisa? Sim. A escola pública trabalha com a sala de recursos, mas tudo começa no planejamento, no PEI. Então, primeiro o planejamento, depois, assim, as ações de sala de aula, localização, o nível de suporte que esse aluno precisa ter, as adaptações das atividades, das provas, o ambiente, muitas vezes, separado para determinadas atividades que exijam mais concentração, como, por exemplo, um teste, uma prova. É. O acompanhamento ali, quando tem condições de ter um professor auxiliar ali nesse momento da prova, para estar auxiliando esse aluno, para estar ajudando. A questão das atividades adaptadas que ela falou, aquilo que eu já tinha mencionado lá no início, uma atividade colorida, ela é um diferencial. Sim. O aluno está ali pertinho do professor, é um diferencial. Isso ajuda demais, porque é aquele aluno que está afastado, que ele vai se perder muito facilmente. Então, o professor, estando ali o aluno pertinho, ele consegue resgatar a todo momento esse aluno, que muitas vezes vai estar pensando em outras coisas que não aquilo que está sendo ensinado. A gente está falando de uma lei que garante esse acompanhamento desses alunos com TDAH e com TDA, mas a Renata falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão dos pais, que tem todo esse acompanhamento na esfera escolar, mas é uma grande parceria com os pais, porque tem a parte de casa também, na hora de fazer essa tarefa em casa, se o aluno vai estar disposto, se vai querer. Tem que ter um alinhamento maior ainda, digamos assim, entre a família e a escola? Que é outra coisa que nós investimos bastante quanto à escola, que são nos alinhamentos pedagógicos, nas reuniões com o pai, se essa criança, ela já tem uma equipe multidisciplinar que acompanha reunião para também fazer esse alinhamento, e uma das coisas mais importantes para um TDAH que o pai e a mãe precisam saber é ter uma rotina bem estruturada, porque o TDAH tende a se perder com facilidade. Então, se a vida dele já é uma rotininha bem estruturadinha, sempre que ele se perder, ele vai lembrar para onde ele tem que voltar. E não só da estrutura, mas também de pessoas. Quando eu falo em TDAH, eu gosto de falar de pessoas, de pais atentos que ajudam a voltar para esse foco, para essas atividades do cotidiano, professores que estão ali com o olhar atento a essa criança, a necessidade dela. Então, quando a gente fala de TDAH, nós falamos do amor, do olhar das pessoas para aquele indivíduo que precisa. E tem uma outra coisa que a gente mencionou até agora, mas que atrapalha demais, que é a questão das telas. Assim, a gente, enquanto trabalhando na escola, a gente percebe que os alunos que mais têm dificuldade, se você vai investigando, perguntando, você percebe que é um aluno que passa muito tempo em casa, no celular ou na televisão. E isso é uma coisa, um fator que piora demais essa questão. Porque, daí, na tela, no celular, é tudo muito rápido, é tudo muito colorido, ele não quer, ele muda, ele não gostou, ele muda, ele passa. Então, a gente vê muito isso nos shorts, na internet. Então, que é tudo muito rapidinho, é tudo muito rápido, muito colorido, muito agitadinho. Então, quando ele vai para uma sala de aula que está ali só o professor ali falando, por isso que tem que ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais interativa, para que atraia a atenção dessa criança. Muito bom, muito bem. Muito claro que a lei que nós estamos discutindo hoje, do deputado Cleiton Cardoso, aprovado por todos os 24 deputados, ela prevê que, claramente, qual é o objeto dessa lei, você que está nos acompanhando aí, que as escolas da rede pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, garantam aí o cuidado, a proteção para os alunos portadores de TDA ou TDA, visando o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Ou seja, escola, família, serviço de saúde também. Esses alunos com TDA e TDA, eles têm que ter um acesso de saúde, ao sistema de saúde mais frequente. Tem as terapias, também tem isso, né, gente? Questão da medicação também. Questão da medicação também, que alguns precisam tomar, nem todos, mas ajuda bastante a questão da medicação quando é necessário. Hoje, o serviço de saúde já atende, como eu falei no começo, não aguenta ainda toda demanda que se tem, mas o aluno com TDA, ele precisa prioritariamente de um atendimento ali do psicólogo, do psicopedagogo, muitas vezes do fono, de um TO. Então, assim, depende do nível do TDAH, mas precisa do serviço de saúde. Muito bacana, muito bom o papo aqui hoje. Agora, eu queria deixar o espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais sobre o assunto. E, Kátia, você, como nossa neuropsicopedagoga, como que a sociedade como um todo, por inteiro, não só a parte escolar, pode se preparar melhor para acolher essas crianças com TDAH e TDA? Eu acho que, assim, o ponto principal é acabar com a questão do preconceito em si e entender que cada pessoa tem um jeito, enfim. Então, assim, quando você vê ali uma pessoa que é mais agitada ou uma criança que, enfim, que está ali, que corre, ela já dá um trabalho ali para a mãe, a mãe já tem essa dificuldade de lidar ali. Então, se você tem ainda a questão de fora, de pessoas de fora que estão ali julgando, esse trabalho ainda fica muito mais árduo para a mãe e também para a criança que vai só recebendo essa carga negativa que vem da sociedade. Então, eu acho que, assim, um ponto é estar sempre acolhendo as pessoas, observando que cada um tem as suas características e estudando mais também. Quem tem dificuldade de entender, vai atrás, procura, vai ler. Hoje, a gente tem tudo muito acessível para que as pessoas possam conhecer e ter esse olhar mais atento e até para as escolas também e não julgar essa criança ali. Não é preguiçosa, ela não é preguiçosa, ela não é uma criança que só dorme, é preguiça. Não, não é. Tem que procurar entender qual é a dificuldade que essa criança tem. Mesmo que ela não tenha um TDAH, é preciso ver o que tem por trás de tudo isso. Renata, na sua visão, qual o principal ou os principais desafios para a inclusão desses alunos com TDAH e TDA? Eu acho que é um pouquinho mais de acesso. Hoje, se nós falarmos desses 3, 5% da população mundial, eu acho que é acesso realmente à saúde, é o acompanhamento de saúde, é a escola mais preparada. então nós estamos nessa luta constante, trabalhar a sociedade com bastante informação, então veículos como esse está levando a informação para as pessoas, para que cada um possa entender, que é mais comum do que se imagina, são muitas pessoas e que nós temos que estarmos prontos. Isso, e essa questão da lei aí é uma coisa... Prontos para ajudar, para fazer com que essa pessoa se desenvolva em todos os campos da sua vida, que são muito capazes de se desenvolver. Com certeza. Cátia, você comentou aqui no início que descobriu depois também que você tinha TDAH. Conta para a gente como é que foi essa descoberta e o que isso te ajudou na sua autocompreensão sobre você mesmo, na sociedade. Olha, Maju, eu vou te dizer que é um antes e um depois, assim, na minha vida. Eu tenho 42 anos eu digo que porque eu descobri que eu já estava com 40 anos, 39, 40, não sei exatamente. Mas, assim, a partir do momento que veio o diagnóstico ali, que eu fui entender por que desse pensamento acelerado, por que de acordar no meio da madrugada e ter aquele monte de pensamentos, então, assim, eu fui trabalhando com isso e eu fui buscando esses mecanismos que já foram falados aqui para poder estar lidando com cada uma das situações. Então, a questão do não atropelar as outras pessoas enquanto estão falando, então, você já sabe que você tem ali uma dificuldade, então, quais são as minhas dificuldades? Então, você lista as dificuldades e você vai ver como é que você pode trabalhar com cada uma delas, como é que você vai superando. Então, para mim, assim, foi um, eu falo que é um marco na minha vida, por isso até que eu incentivo muito os pais, ali, dos nossos alunos, a buscarem esse diagnóstico aí atrás para saber por que essa criança tem tanta dificuldade em algumas situações. Entendi, Cátia, agora você consegue compreender melhor o seu olhar, os seus comportamentos depois que você conseguiu. E a gente vê muitas pessoas famosas, por exemplo, que agora, agora que eu descobri que eu tenho TDAH, agora que eu descobri. Então, tem que os pais, dentro de casa, não só os professores, mas nós, pais, mães, estávamos mais atentos às crianças, e como você falou, olhar os sinais, buscar ali um diagnóstico, para que quanto mais cedo descobrir, melhor para que a criança tenha a ser tratada de forma adequada, ser inserida. E não é uma modinha, é importante falar isso, que não é uma moda, porque as pessoas falam, nossa, agora é moda, é moda autismo, é moda TDAH, não, não é. Hoje, a gente só tem mais acesso à informação, essa é a diferença. E é um privilégio, porque você imagina quantas pessoas acima de 50 anos, de 60 anos, que passaram aí uma vida inteira lutando contra um TDAH, sem saber, sem ter nenhum tipo de suporte. O diagnóstico precoce é importantíssimo. Com certeza. Mas é isso. Gente, muito obrigada. Renata, parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Kátia, você, muito obrigada pelo seu conhecimento aqui compartilhado com a gente, tanto como neuropsicopedagoga, mas principalmente como uma pessoa que vivencia esse diagnóstico. Você tem filhos? Eu tenho, tenho três. E alguma delas é diagnosticada? Não foi diagnosticada ainda. A gente está, olha, eu vou num processo, porque tem um outro também que está em... Processo de análise? É, mas de autismo. eu tenho uma que também a gente vai estar atrás para... Estamos observando. Para a gente identificar. Entendi. Mas está bom. Desejo sucesso na trajetória de vocês duas. Muito obrigada por esse bate-papo informativo, necessário e urgente para toda a sociedade aqui na TV Assembleia. E você que está nos acompanhando, agora está sabendo mais sobre essa lei que garante o acompanhamento a alunos e alunas com o TDAH e TDA. É importante nós valorizarmos a inclusão, mesmo que a gente não tenha um filho ou uma filha que está nessa situação, mas nossos filhos vão conviver também com pessoas que têm esses tipos de... que têm TDAH e TDA e nós precisamos ser, antes de tudo, cidadãos que entendem o mundo à nossa volta, que entendem a importância de compreender as diferenças e de assimilá-las, principalmente no ambiente escolar. Informação, acesso à informação correta, e detalhada é um dever de todos nós. Enquanto se fala de educação e de inclusão, mais ainda. Muito obrigada a vocês duas, obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção. Nós estamos terminando essa edição, mas você já sabe que estamos preparando mais programas com assuntos sérios e importantes para informá-los sobre as leis aprovadas pelos deputados estaduais. Por hoje é só, estou indo. Um abraço carinhoso para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho